Teu corpo angelical Tenho o preenício do mal Do teu negro fingimento De padecer grossas Não tenho mais poesias Pra contar meus sofrimentos Nos meus caminhos sem flores Sou mais um dos sofredores Que não chego muito além Sofri ante as amarguras Por dar crenças falsas juros De quem nunca me quis bem Eis a ninfa fugitiva Que num mouneiro se priva Me negando a morder Estou como um triste apolo Chorando a falta de um colo Que não chegou a ser meu A névoa das esperanças Sepultou nossas lembranças Isso é estudo e ilusão Sinto a marca no meu peito Quem canta um amor desfeito Sofre saudade e paixão O alocausto de tristeza Imolou toda a firmeza De uma amizade sincera O destino traiçoei É o único mensageiro Do amor que não prospera Teu egoísmo cessado Desfez o nosso contrato Que devia estar em paz Ao sofrer me libertei Jamais acreditarei Em juras que a mulher faz Te procurei entender Não pude compreender A razão do teu olhar Desafiando os desejos O suplício dos teus beijos Que nascem pra castigar Eu sei que tu não quiseste Cumprir o que me disseste Mas estou desiludido Nesta tua incoherência Perdi toda paciência De não ser correto comigo Quando eu desejava ver-te Tinha medo de perderte Tinha ambicioso do amor Era um sem comum da vida Roseira descolorida Que era o sol Perdeu a cor Esse amor deixou raízes Com profundas cicatrizes Que desse passado entre nós O vento que varre os montes Conversa nos horizontes Imitando a tua voz Só resta avisar-te a Deus Sabendo que os beijos teus Não servem mais para mim Na palidez do meu rosto Vê-se a marca do desgosto De um amor que teve fim Eu juro que te quis bem Mas vou atrás de alguém Que me dê felicidade Decidi minhas escolhas Hoje os meus sonhos são folhas Do Loureiro da Saudade Decidi minhas escolhas Hoje os meus sonhos são folhas Do Loureiro da Saudade